Salve rapá, melhor conteúdo de funk você só encontra aqui no canal do MCBECD, certo? Se inscreve aí, dá um gostei e é nóis! Mas eu vou lá, sempre lá, se quiser pode me achar Vou passar o endereço, é muito fácil de anotar Boa da putaria, na casa de sacanagem A bebida e a menina lá, é sempre a vontade Mas se eu tô lá, eu fico na moral É sempre das xerecas que sobra pra cada Mas se eu tô lá, eu fico na moral É sempre das pererecas que sobra pra cada E lá as meninas sempre me tratam bem Pra ver minha captiva ou então meu Citroën Mas se eu tô lá, menina, sempre me tratam bem Pra ver minha captiva ou então meu Citroën Mas se eu tô lá, sempre lá, se quiser pode me achar Vou passar o endereço, é muito fácil de anotar Boa da putaria, na casa de sacanagem A bebida e a menina lá, é sempre a vontade Explosão do funk, download Eu vou chamar pra ir lá, o Sandrinho e o Neném O Catra e o Suguz, o doutor que vem também Tá igual o Maqui, o sangue bom nessa parada E nós é tudo VIP, a casa tá liberada Vambora, mas se eu tô lá, sempre lá, se quiser pode me achar Vou passar o endereço, é muito fácil de anotar Boa da putaria, na casa de sacanagem A bebida e a menina lá, é sempre a vontade E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.